BBB 23, eliminada, Seraline fala jogo de Larissa Santos, perigosíssima. Após ser eliminada neste domingo, 16, Seraline se encontrou com as apresentadoras Viviana Mourinho e Patrícia Ramos para participar do bate-papo BBB. Durante o programa, a psicóloga avaliou as primeiras informações pós-game e contou sobre as suas percepções do programa. Ao ser questionada sobre a jogadora mais perigosa da edição, Seraline deixou claro. Acho que é a Larissa. A partir do momento que ela volta, eu sei que, para ela, é muito sensível essa questão das informações, mas isso traz para ela um jogo totalmente diferente. Saber o que ela errou aqui fora e ver que ela está fazendo de tudo para não errar lá dentro. Até e nas posturas de comportamento, faz ela ser uma jogadora perigosíssima. Porque ela está sabendo muito bem caminhar, analisou Sera. Neste domingo, 16, Seraline foi eliminada e um novo paredão foi formado. Após a formação, as quatro sisters do extinto quarto deserto celebraram a reta final do programa. Em uma conversa, Aline Wirley, Amanda Meireles, Bruna Grifal e Larissa Santos falaram sobre como conseguirão eliminar os seus rivais nas últimas semanas. Larissa, você voltou e mudou o jogo de cabeça para baixo. Eu juro que estou começando a acreditar que tem uma galera torcendo por nós quatro. Afirmou Bruna e Larissa, então, concordou com a amiga. Nas últimas cinco semanas. Todos os eliminados foram do quarto fundo do mar, Gabriel Santana, Marvila, Fred e Nicásio, Cesar Black e Seraline. Só pode. Porque de sete, saíram cinco pessoas. Só sobraram duas, Domitila e Ricardo. Era nós contra um montão, afirmou Larissa. Você lembra? Nosso plano era em não sei em quem. No final, a última, vamos na Domitila. Tá na hora, chegou a hora, nove dias chegou a hora. A gente conseguiu todos, afirmou a atriz, que completou. Se a gente tá passando por isso agora é porque a gente conseguiu tirar cinco pessoas do lado de lá. É porque nós quatro conseguimos, finalizou. Saiba o que está rolando na TV e no mundo dos famosos.